Olá, que bom que você está aqui. Você está aqui comigo de novo, no Café com Dalton. Então, nós vamos aproveitar o mesmo esquema do vídeo anterior, que eu não apenas falei, conversei com você sentado aqui da minha cadeira. Eu também fui para uma mesa e filmei um esquema, um raciocínio, desenvolver de um raciocínio. E vamos aproveitar o raciocínio anterior e continuar ele mais um pouquinho. Então, hoje nós vamos falar das dimensões ou multidimensões e das densidades ou multidensidades. Então, vamos começar falando das dimensões. Então, veja bem. Quantas dimensões nós percebemos? Nós percebemos o comprimento, a largura e a altura. Como se fosse você olhasse para um canto de uma parede, você tem três segmentos de reta se encontrando num ponto. Então, é altura, largura e comprimento. São as três dimensões básicas do espaço. A quarta é o tempo. Além do tempo, a gente não consegue perceber com os cinco sentidos. Eles são detectados, os outros sentidos, não, as outras dimensões, digo, as outras dimensões são percebidas através de cálculos matemáticos, porque elas são microscópicas. Então, até a décima dimensão física já é comprovada matematicamente. Então, aqui você está falando com o Dalton, que está aqui na décima dimensão, vestindo uma roupa da décima dimensão, sentado numa cadeira da décima dimensão, sendo filmado por um celular da décima dimensão. E já estão estudando a décima primeira. Ainda é hipotética a décima primeira. Então, veja bem, eu estou na décima dimensão e em todas as outras anteriores, na nona, na oitava, na quinta, na terceira e na primeira. Eu, você, o cachorrinho, o periquito, o peixinho, o papagaio, todos nós estamos nessas dimensões. Então, eu acho muito estranho quando uma pessoa diz que é médium ou diz que é canalizador, então faz questão de inventar uma distinção entre essas duas coisas, que não existe. É claro que eu canalizei um ser da quinta dimensão. Então, você pode ter canalizado eu. Eu já estou na décima. Se você canalizou um da quinta dimensão, então você canalizou um ser muito atrasado. A gente já está na décima. Entende o que eu estou falando? Isso é ciência, é pragmatismo, é acadêmica. Então, não há o que refutar isso que eu estou falando, que é científico, é fato, é real. Então, veja bem, face a isso, eu pensando nisso, e a gente se habituou, o esoterismo, o espiritualismo, o consciencialismo, se habituou a falar em dimensões, multidimensões, multidimensionalidade, isso é dimensional e interdimensional. Às vezes eu também falo e uso nos textos, porque é uma questão didática, senão as pessoas não vão compreender. Mas isso já não está mais servindo, porque o termo dimensão, ele já está sendo atribuído ao nível físico, ao nível da matéria, ao nível intrafísico. Compreende? Então, para a gente tratar das energias, dos níveis de energias, nós temos que usar outros termos. As coisas vencem. Todo mundo diz que espiritismo é ciência, espiritualismo é ciência, mas não admite um raciocínio um pouquinho mais lógico para atribuir o devido nome aos dois. Então, aqui a gente está no nível da matéria. Pode ter dez dimensões, onze, ou vinte, ou infinitas. Não importa, mas é material. Então, nós podemos atribuir como um nível energético, um nível de densidade um. Então, uma vez que meu corpo adormeceu, eu saí do corpo, aí eu estou no nível dois, que é mais sutil. Então, esse é o nível de densidade dois. Então, meu corpo ficou na densidade um, e o meu corpo astral se projetou na densidade dois. Lá no astral, aí eu tenho uma projeção de corpo mental. Meu corpo astral fica em determinado ponto, e meu corpo mental se projeta a partir dele. Então, ele vai para uma densidade três, e assim sucessivamente, três, quatro, infinito. E entre a um e a dois, a gente pode criar um gradiente, né? 1,1, 1,5, 1,9, 2,5, que são as camadas energéticas intermediárias. Então, eu chamo isso de quê? De multidensidades, né? Entre uma dimensão. E a outra é a interdensidade. Então, a minha proposta é atribuir uma nova nomenclatura ao que antes a gente chamava de dimensional, interdimensional e multidimensional. Agora, eu teria que ser multidensional, de multidensidades, baseado nesse ponto de vista. Eu tenho usado essa retórica técnica nos meus livros, nos meus textos, eu costumo usar. Onde eu expliquei isso a primeira vez, foi no livro Estudos Espiritualistas, que ele ensina bastante coisa, ele é bastante técnico, né? E ele vai fundo nessas questões. Ele fala sobre paradigma, paradigma materialista, quântico, consencial e alguma coisa a mais. Então, essa é a minha proposta. Eu vou pôr um desenho, um esquema para vocês verem, vai ser rápido, né? E depois eu volto para concluir. Então, veja bem, meus amigos, nós temos aqui os três eixos, né? Aqui, por exemplo, o comprimento e aqui a altura. Aí eu tenho o quê? Uma folha de papel, um plano. Mas o terceiro eixo define o quê? A profundidade. Então, eu tenho altura, largura e comprimento. Aqui eu tenho o cubo, não é isso? Aqui eu tenho o cubo. Altura, largura e comprimento. Então, essas são as três, as três dimensões que nós temos. A quarta é o tempo. Tempo. Ok? A quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, nós não vemos. Nós não, aqui é um olhinho tentando enxergar, né? Um olhinho tentando enxergar. Nós não vemos, tá? Mas elas são microscópicas. Como é que elas foram descobertas? Por cálculos matemáticos sofisticados. A décima primeira dimensão é hipotética. É uma hipótese. Uma hipótese significa que talvez, que pode ser, talvez exista, está sendo pesquisada. Então, nós temos dez dimensões. Isso pode falar para todo mundo. Então, meu cachorrinho tem dez dimensões. Então, a pessoa que diz que recebeu um ser da décima dimensão, ele pode ter recebido a mensagem do cachorrinho dele. Do periquito, do macaco, né? Duma minhoca. Porque todos são seres das dez dimensões. Da primeira, da segunda, né? Nós somos seres multidimensionalmente físicos. Multidimensionalmente intrafísicos. Mas, então, isso aqui, tudo isso aqui... Imagina que tudo isso aqui... Há o cubo lá, ó. Tudo isso aqui, mais o tempo... Mais o tempo, nós estamos na... Ó, eu vou pôr uma camada aqui. Embaixo da camada é 1. É nível de densidade 1. 1. Ok? Então, é dentro do corpo. É as dez dimensões. 10D. Aqui. As dez dimensões físicas estão no nível energético da densidade 1. Ou multidensidade 1. Aqui, estou fora do corpo. É a multidensidade 2. Aqui, eu estou no plano mental. É a multidensidade 3. 4. Reticências infinito. Tá? Então, a nossa consciência, como é que ela vai se expandindo? Aqui, ela está pequenininha, né? Ela vai fazendo assim, ó. Ela vai aumentando, 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 aumentando. Até chegar lá no papai do céu, lá em Deus, ok? Olha lá. Né? Então, a multidimensionalidade, ela é física. A multidensidade, ela é energética sutil. Ah, porque a física também é energética, né? Mas só que é energética densa. Aqui é uma energética densa. Tem inércia. Uma inércia muito grande. Aqui, ó. Aqui tem mais inércia de todas. Aqui tem menos inércia. Aqui tem inércia mais ou menos, nessas camadas. Vocês compreenderam isso? Então, quando alguém falar que recebeu um ser da quinta dimensão, da quarta dimensão, se pergunta, você conversou com a sua tia? Às vezes, a tia dela é da quarta dimensão. Entendeu? É isso aqui. É uma coisa lógica, simples e irracional. É uma proposta, tá? De transformar essa salada mística, esotérica, que todo mundo viaja na maionese por aí, de uma linguagem mais coerente, de uma abordagem, de um raciocínio mais coerente. É uma proposta. Ok? É isso aí, pessoal. Então, muito bem, nós estamos de volta. Eu espero que você tenha compreendido, tenha gostado e até adote essa terminologia. Se você não concorda com ela, você me diga o porquê e explique aqui nos comentários. Se você achou ela prática e útil para acabar com toda essa viagem na maionese, de falar que recebeu um ser da quinta dimensão, a Terra está entrando na quinta dimensão. Não, a gente está a décima, eu te garanto que nós já estamos. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. E por hoje, eu fico por aqui. E por hoje, eu fico por aqui. E por hoje, eu fico por aqui. E por hoje. E por hoje.